Oi gente, sejam todos bem-vindos ao Arraiado Panelas Abertas. Olha só, não precisa nem dizer onde é que nós estamos. O mês de junho maravilhoso e esse mês vai ficar marcado na história. Porque não teremos festas juninas nos bairros onde a gente costuma ter, nas igrejas. Mas olha, não é por isso que você vai ficar sem essas delícias. Faça na sua casa. Nós aqui no Panelas já começamos a nossa festa junina. Com pipoca, curau, canjica, tudo cuscuz, pamonha, né papai? Maçã do amor, já sei. Tem gente falando aí que a minha maçã não tá vermelha. Porque meu filho Renan é aléxio, a corante. Então o que eu fiz? Não usei o corante. Porque a nossa festa aqui pra minha família, né? Um belo quentão, né gente? E o churrasco vem depois que o papai vai parar de gravar e vai fazer aí um belo churrasco de pão, espetinho. Tudo que tem em festas juninas, gente. Então não tem o que reclamar. Faça na sua casa porque muitas outras festas juninas vão vir. Enquanto não vem, vamos nos divertindo aqui no Panelas Abertas. E pra fazer a coisa ficar melhor ainda, vou fazer um arroz doce. Um arroz doce legítimo que você não vai acreditar. Gente, olha isso aqui. Cremoso, acabamos de fazer quentinho. Olha, delícia mesmo, tá? Com canela. Você vai amar. Fica aí com a gente. Enquanto isso, a gente vai tomando um quentãozinho. Se você prefere um belo vinho, né papai? Toma um vinho. Mas é isso aí. Vamos que vamos pra nossa festa junina? Tchau! Bom, pra nós começarmos o nosso arroz doce, vamos cozinhar o nosso arroz, tá? Eu tenho aqui, eu vou fazer uma medida padrão, tá? Então é uma xícara de arroz e duas de água. Então, numa panela, nós vamos deixar ferver a água com uma pitada de sal, tá bom? Mesmo sendo uma receita doce, esse sal vai fazer toda a diferença e dar mais sabor. Nós vamos esperar essa água ferver. Assim que ela ferver, eu vou acrescentar o meu arroz que eu já lavei e vou deixar ele cozinhar até secar a água. Normalmente. É o básico. Depois a gente vai dar continuidade na nossa receita, tá bom? Minha panelinha já tava quente, a aguinha já tá querendo ferver. Então, olha, já vamos acrescentar o arroz. E aqui a gente vai esperar ele cozinhar, secar no caso. Ele não vai ficar, pode ser que ele não fique tão cozido, porque ele ainda vai continuar cozinhando com os demais ingredientes, tá bom? Então vamos colocar uma tampa e aguardar até o cozimento. A gente já volta, tá bom? Bom, o nosso arroz já secou, tá bom? Olha, agora nós vamos acrescentar o leite, né? Um litro e meio de leite. Dá uma mexidinha pra soltar, né? A nossa manteiga é 50 gramas, só que nós vamos colocar 50 agora e 25 agora e 25 daqui a pouquinho. Nós temos aqui cravo, canela em pau e casquinhas de limão. Opcional, se você não gostar. E vamos deixar cozinhando e vamos mexendo de vez em quando pra que ele não grude, tá bom? O total de cozimento são 30 minutos, só que nos 20 minutos iniciais nós vamos colocar depois o açúcar, tá bom? E as gemas de ovos, porque é a gema o grande truque dessa cremosidade que vai ter o nosso arroz doce. A sua visita vai jurar que tem leite condensado, mas não tem. Gente, dá pra você fazer ainda hoje esse seu arroz, que eu tenho certeza que você tem tudo aí na sua casa, tá bom? Então nós vamos aguardar e a cada 5, 6 minutinhos a gente abre e vai dando uma mexidinha. Já já a gente mostra como vai ficar, tá bom? Bom, já se passaram os 20 minutos dos 30 ao total. Então agora nós vamos acrescentar 400 gramas de açúcar, tá? Vamos mexer. Dá uma mexidinha pra dar uma dissolvida no açúcar. E vamos acrescentar as outras 25 gramas de manteiga. É só o tempo da manteiga dissolver que você desliga. Dá uma desligada no seu fogo. E vamos pegar 3 gemas. Vamos acrescentar um pouquinho de leite. Vamos bater pra que ela depois não cai, não cozinhe. Que é mais fácil de você desmanchar. É isso, gente. O segredo da cremosidade do nosso arroz doce. É maravilhoso. Bom, a manteiga já tá totalmente dissolvida. Só tem um pedacinho aqui. Vamos acrescentando os ovos. Vamos mexer. O fogo tá desligado. Fora cor, né? Cor tá linda, linda, linda. Depois que você colocou a gema, mexeu bem, tudo dissolvido, você volta a ligar seu fogo por 2 a 3 minutos somente, tá? Por quê? Só pra esperar que a gema cozinhe. E o nosso arroz doce, você não pode deixar ele muito seco agora, porque a tendência dele, depois que você gelar, porque apesar de ter gente que gosta dele quentinho, é ele ficar mais firme, tá bom? Então, o verdadeiro arroz doce não é seco, né? É que nem a canjica também, não é seca. Mas depois que você coloca na geladeira, ela costuma ficar. Mas assim, esse arroz doce é do seu, tá bom? 2 a 3 minutos, e já tá pronto pra você ser de quente, se não, você espera ele amornar bem, né? Temperatura ambiente, e tudo leva naquela vez. Tá bom? A gente já volta tudo prontinho, tá? Já volta. Gente, terminamos. Uma delícia. Olha a cremosidade desse arroz doce. Conforme ele for resfriando, ele vai engrossando mais, tá bom? Aí você é só ir pra festa, tira a casquinha de limão, cravo pode deixar, que vai perfumando cada vez mais, o seu arroz. Vamos polvilhar aqui uma canelinha. Se você quiser, pode ser uma paçoca de amidoim, fica delicioso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Façam. Mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar sininho, compartilhar, curtir, porque só assim nosso canal pode crescer, tá bom? É tudo feito com muito carinho, tá bom, gente? Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!